O próximo jogo é contra o Leicester em casa, vamos voltar ao 4-3-3, a nossa tática. A gente devia pôr, mas acho que não é porque tem mais avançados que dá gulo, mas ok, às vezes pode ajudar. Eu fui à procura daquilo que é o hábito da equipa a jogar, e normalmente a gente quando tem mudado da tática dos 3 centrais para a tática dos 4 defesas, a equipa responde bem em campo. Não foi o caso hoje, quanto ao Brentford, porque é a forma como eles estavam a jogar, é mesmo a pôr posta jeito de ver o que aconteceu, mal mudámos, sofremos logo o golo, senão é o sinal que o jogo está a dar. E o Tottenham, que agora foi ganhar o City, o Tottenham que está na merda, isto está na merda aqui. A gente tem menos jogos também, mas o problema é que o calendário é foda, ia perder jogos que o Brentford então, ainda mais. O Babu na seleção joga bem, também com toco Kosovo. O Babu tem jogado uma merda chato, não tem como. Mas eu já sei que o Babu, eu já conheço o Babu de outros saves da FM, e para a malta que só conhece o Babu do FIFA. É isso, tipo, isto é o Babu, não é novidade. Ele é muito forte a atacar, mas é muito fraco a defender. Para quem joga nesta posição aqui, tanto aqui como aqui, supostamente ele deveria render mais aqui. Mesmo na tática dos 3 centrais, tem jogos muito fracos. As decisões dele são uma merda, o posicionamento, a marcação, pois tem uma técnica também algo reduzida, então tipo, sei lá, é um pouco limitado. Tem umas status muito altas, mas depois tem umas status também muito baixas para aquilo que é a posição dele. Acaba por ser um jogador um pouco desequilibrado. E isso faz com que ele ande nos altos e baixos, faz uma boa exibição, anda aí 2 ou 3 na merda. É uma pena, não é? Porque ele tem de facto uns atributos físicos fenomenais. Tem alguns mentais também muito bons. Tem um excelente desarme, tem um lançamento longo brutalesco. Mas depois peca aqui em situações... Isto foi erro na formação dele, amigos. São coisas que na formação foram pouco trabalhadas ou que ele não, sei lá, não teve a capacidade para evoluir. Agora aos 26 anos é difícil, não é? O Zanielo é um cavalão do carasso, amigos, nossa. Mano, a qualidade técnica do Zanielo com 1,90m é de facto de prodígio que ele tem. Jato, vamos montar a equipazinha contra o Leicester, né? Jogo hoje às quê? Central de dados, próximo adversário. O Leicester joga com mentalidade cautulosa, tiki-taki em profundidade. 4-2-3-1. Ué, nós perdemos com o Newcastle, chato. Com o Leicester. Para a taça, mas foi só nos penaltis, né? Aquele jogo maluco lá. Ué, nós fomos ligeiramente melhores. A primeira parte foi nossa, a segunda foi mais deles. Mas foi em casa deles, né? A diferença agora é que é em nossa casa. Então nós vamos abordar dessa maneira, hein? Olha, vou jogar de Manquilho. O Babu vai sentar. Já merece, né? A equipa do Newcastle com Dubrovka. Manquilho, Laquaz, Agadou e Renan Lodi. Zakaria, Willock e Sanchez. Rafinha, Sam Maximã e Calo Wilson. A equipa do Leicester com Schmeichel na baliza, Castanho, Fafoná, Evans, Justin, Tillmans, Ndidi, Skov, Madison, Barnes e Vardy. Vambora, amigos. Jogo em casa. Em casa manda o Newcastle. O Leicester é uma equipa muito difícil. É. Eu vou usar a cena da vingança depois daquela derrota que eles não mereceram. para a taça. Vamos entrar. 5 minutos. Está 1-0 para o Newcastle. É a minha fé. Podem apostar. Equipazinha boa. Os gajos fomos buscar o Skovias. Este Skovias. Dinamarquesas. Já é conhecido aí da malta do FM. Pelo que veio do Wolfenheim. O Wolfenheim pagou 10 milhões ao Copenhague por ele. Fazinha do Newcastle. Temos uma derrota dura. Quanto ao Brentford, o Leicester vem mais moralizado, né? Três vitórias consecutivas. Está a tentar inclinar o campo, o árbitro, não? Lacoa. Pensa o jogo. A equipa do Newcastle. Não sai à toa, não. Máxima. E agora? Estouro. Já está. Rafinha na área. Virou, cruzou. Calum Wilson é que antes. Bem jogado. Rafinha vai cruzar novamente. Para trás. Cruzar. Estoura. Ai, Jesus. Mano, eu... Mano, eu vou ter que tirar os cantos curtos, chato. Porque é uma variante. Não é o... Eu não bato só a bola canto curto. Eu não bato só a bola. Eu tenho uma variante de canto curto aqui na... A jogada número 2 é canto curto. A jogada número 1 é a bola no segundo posto. Mas, amigos, cá. Se o meio de canto curto, o jogador está sempre a passar a bola para fora de jogo, chato. Que... Corrijam isso, FFM. Pelo amor de Deus, né? Isso é um mínimo. Mínimo. Esse pack já saiu, Rui. Mas está aí. Construção... Hum... Não, está fora de jogo. Será? É que é o árbitro de campo que marca, chato. Foda-se. Como é que o árbitro assinala fora do jogo é esse doente, meu? Não perde. Cuidado que a pressão dele está alta. Renato. Lindo da bola no Maximan. Vem, Newcastle. Vem no comeback. Vem no comeback. Já está. Meu Deus! Com 0.37, é que segui marcaram um golo. Super eficaz. Atacaria. O Eloque. Linda bola. Vamos! Rafinha! Em cima do intervalo. Empata a partida. Um manquilho. Que era banco do Babu. Está a fazer um bom jogo. Fiz agora assistência para o Rafinha. Estão a ver como é que elas são? Vou ter que tirar o Renato, amigos. Não só para o 6-4, mas principalmente porque já tem amarelo. Vou a Shelby recuperar, mas depois perde. Nossa Senhora Shelby! Ai, que pomato. Careca. Eu arranho do resto dos cabelos. Meu Deus, Dubrovica. Está quente. Sobe, Augusto. Sobe, sobe, sobe. Balão sobe. Mais, mais, mais. Não chega, não chega, Newcastle. Para cima deles. Corre mais que eles. Tem que ter mais vontade que eles. Mas não dá. A qualidade está aí. Coisa linda este Leicester, chato. Não acabou, não. Rafinha. Já está. Cruzamento. Maxima. 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 Come on, Maxima. Vai lá, mano. Agora, Willock. Rafinha. É agora. Momento da virada. Shelby. Maxima. Willock. Vai. Rafinha procura o espaço. Pé esquerdo. Willock. Fora do jogo o quê, Sr. Árbitro? Meta o pito no cu, Sr. Árbitro. O que é que ele apitou, amigos? O que é que ele apitou? Foi o golo. O que é que ele marcou? Esse árbitro está bêbado, chato. O golo foi de um árbitro. O que é que o cara marcou? Estou roubado. Estou roubado? Estou roubado? Estou roubado? Estou roubado com o quê, chato? Mas não é nada ali. Ele está em linha. Está em jogo. Vamos A pita agora Filha A pita A pita A pita lá Ah falem também A jogada do Leicester foi boa Essa jogada aí do Eloque O manquilho Trust the process Voltar a repetir essa jogada O Eloque O Eloque Manquilho de primeira Simples O futebol não é complicado O futebol é simples O manquilho Está na assistência do primeiro E está na jogada do segundo O babu não sabe fazer o simples O problema é esse Entendem? Olha como faz diferença Aí pronto Se mete o Rafinha Numa zona Da finalização daquela Sem pressão Aí é brincadeira Mas o trabalho do Eloque E do manquilho Foi fundamental Para o golo do Rafinha Boa manquilho O Eloque Ah E corta a imagem Oh Oh cameraman Ah ok Entendi Era por causa De termos visto a repetição Cruzamento do manquilho O Maxima O Maxima O Maxima Anda Maxima Anda Maxima Hum Muma na cabeça dele Isso É canto Acredito no Castel Alguém está a jogar muito mal Do Lester 5.9 Oh foda-se Ai meu Deus do céu Ai Eu choro aqui Para Parou Foda-se Que merda foi esta Vou ter que tirar o Maxima Zacaria Fraser É a última jogada do encontro Fraser Melody Shelby Vai tu Mano este Acho que nem chegou hoje Ao tempo amigos Nem chegou ao tempo Você sabe Que não me veio para foder o jogo Eu sou louco Ele veio para me roubar Amigos Esta partida Amigos Tchau E aí E aí E aí E aí E aí